A dica de hoje é sobre o direito ao arrependimento. Sempre que o consumidor efetuar sua compra fora do estabelecimento comercial, ou seja, se ele efetuar sua compra pela internet, pelo telefone, ou se a compra for feita diretamente no domicílio do consumidor, ou seja, vem o vendedor e oferece um produto na casa do consumidor, a compra está sendo ocorrida fora do estabelecimento comercial. O que diz o Código de Defesa do Consumidor no seu artigo 49, parágrafo único. Ele diz que o consumidor pode se arrepender até sete dias do recebimento do produto ou do ato da assinatura do contrato. O valor a ser devolvido deverá ocorrer com juros e correspondência.